Olha só, leia com calma e aguarde a pedrada. Tá gostando, tá gostando, tá gostando. Isso aqui é piara, né, mentirinha? Eu sabia, eu sabia. E ele fez sozinho, isso é ajuda de ninguém. É, sozinho. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Isso aqui não vai dar em nada, ô mentirinha. Eu vou pensar no seguinte, eu faço a letra, você bota a melodia, fechou? Você toca violão? Sete cordas. Eu acordo às seis. Entende? Tambor? Tambor? É, de máquina de lavar. Surdo? Oi? Tantã? Ele é um pouco dos dois, surdo e tantã, entendeu? Mentirinha, você não toca instrumento nenhum, cara. Fica difícil, né, irmão? Toca, toca sim. O único instrumento que o Américo toca é o órgão. Ô, Luciana, que safadeza é essa? Isso é um programa de família. É, que isso, Cris, eu tô falando do órgão pulmonar, que ele vive roncando, eu, hein? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer esse samba sozinho, que ainda dá tempo de participar do concurso, hein? Foi. Ah, deixa aí. Quem é, Américo? Quem é? Ah, sou amigo da época da jovem de samba de Bangu. É fazer um samba com ele, mas não deu certo. Ah, pelo jeito, a falta de inspiração contaminou geral. Também não consigo fazer nenhuma piada. Pede ajuda do teu pai. O samba dele acabou de fazer o Zezinho morrer de rir. Gente, olha só, eu só queria mostrar pra vocês que eu sou capaz, entendeu? Que eu tenho dom. Ah, Biloquinho, você tem outros dons. Ah, o Américo tem outros dons? Quais? Uai, Cris. Ai, para de fazer pergunta difícil essa hora, eu tenho que estudar, né? Tá vendo? Olá. Ups. Nossa, que isso? Que clima? O que aconteceu? Aconteceu o que o peixe faz. Nada. Vem aqui, tio, me dá explicações. Eu? Eu fui abrir o peixe que o senhor trouxe. Sabe o que tinha dentro? O quê? Jujuba. Jujuba? É. Dentro do peixe? É. Pra você ver como tá a poluição aí nas águas da Guanabara. Ô, Cris, lembra da jujuba sumida? Uhum. Acho que temos um peixe traíra entre nós. Você tava me acusando de roubá-lo? Tem truta aí, tá bom? O senhor não me escarpa. Tá achando que eu sou cabeça de bagre, é? É. Jujuba no pacu dos outros é refresco, né? Américo, ó, para de descontar no teu tipo, porque teu samba deu errado. Pelo amor de Deus, pode ser coincidência. Luciana, vem cá, vem cá, vem cá. Me ajuda aqui que eu vou abrir o peixe, eu vou te provar o que tem dentro do peixe. Vai lá, me ajuda. Calma, 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 Américo, eu tenho que botar minha luva. Me ajuda, me ajuda. Tá, eu vou ser uma instrumentadora. Beleza, vamos lá. Facão. Facão. Cuidado. Faquinha. Faquinha. Pinça. Pinça. Olha aqui. Uma manjujuba no peixe. Ah, a operação foi um sucesso. Nossa, mas que vergonha esse ostolfo. Tá bom, eu confesso, eu sou o culpado. O que eu ia fazer? Eu descobri que os peixes adoram jujuba. Pelo jeito, todas vermelhas, né? É. Sem jogo. Eu tô satisfeito. Olha, eu tô uma delícia, viu, Américo? Ah, eu achei o peixe muito seco. É, que eu tive que tirar da água. É o Achaí, é o Achaí, que vem entrando na sapuca. É o Achaí. Cara, eu te cantar essa música, gente, vocês perderam a confusão lá na escola. Virou Dias Unidos da Gamboa. É mesmo, a disputa do samba, meu irmão, foi pior do que a batida de pênalti, tá ligado? E eu vou te falar, tudo por conta daquele teu amigo, tá, primo? Zezinho, Zezinho do samba? O quê? No começo ele ganhou, eu tava em primeiro lugar. Ele fez até uma homenagem pra você, foi, amor? Aí ele falou do Achaí. Aí eu fui lá e cobri uma taxinha, não foi, amor? Não, mas pera aí, esse samba aí é meu. Seu? Não, não, pera aí, gente, olha só, eu já pesquei, eu já entendi. Zezinho me roubou o samba de novo, me ajuda, cara. Família, eu tenho algo a declarar e não o imposto de renda. O mentirinho, quer dizer, o Américo, dessa vez não mentiu. O samba em renda é dele e quando eu digo dele, eu digo de e li. Olha só. E meu também. Ah, meu Deus. Bem, eu não tô mentindo. Obrigado.